Gente como eu não nasceu pra política. Eu não nasci em família poderosa, de caciques políticos, muito menos em família rica. Nasci em Salto e fui criado em Dayatuba, cidade do interior de São Paulo. Pai metalúrgico e mãe dona de casa. Aos 14 anos, saí de casa pra seguir o meu sonho. Fazer um curso técnico em processamento de dados e me tornar programador. Só que o destino tinha um plano diferente. Depois de sair do colégio, comecei a estudar economia e a me interessar por política. Enquanto estudava e fazia bicos pra me sustentar, me tornei um dos fundadores do Movimento Brasil Livre. Um bando de moleques esquisitos que compartilhavam um sonho. Ver o Brasil se tornar uma potência mundial. Foi ao lado dos meus amigos que enfrentei um dos governos mais corruptos da história do país. Demos nosso suor e nosso sangue pra organizar manifestações, ir a pé de São Paulo pra Brasília pra protocolar o pedido de impeachment contra Dilma e acampar em frente ao Congresso Nacional pra pressionar os deputados a derrubarem a presidente. Depois de enfrentar processos, ataques do governo e seus aliados e até um atropelamento, conseguimos vencer. Ainda assim, não era o bastante. Mais do que derrubar uma presidente, eu queria mostrar que o Brasil ainda tinha jeito, que a saída não é o aeroporto. Sem um centavo de dinheiro público, nem padrinhos políticos poderosos, fui eleito o mais jovem deputado do Congresso Nacional, sem usar um centavo de dinheiro público. E foi lá dentro que eu vi que a política brasileira não foi feita pra gente como eu. Quando abri mão de auxílio mudança, moradia, carro, motorista, segurança, alimentação e toda infinidade de privilégios que os deputados têm, meus colegas me chamaram de populista, de demagogo. Diziam que eu tava jogando pra torcida. Nunca me preocupei com torcida política, mesmo porque, pra mim, político não deve ter torcida, deve ter cobrança. Meu compromisso sempre foi com a minha consciência, com os meus princípios, com os meus valores. Mas esse tipo de coisa incomoda em Brasília. Olha feio pra quem combate privilégio, quem denuncia corrupção, quem não abre mão das suas crenças em troca de meia dúzia de cargos ou emendas. Não me importa. Não me candidatei a minha simpatia. Não fui eleito pra sorrir, acenar e dar discursos vazios. Fui eleito pra representar aqueles que acreditam que o Brasil é maior que as quadrilhas de esquerda e de direita que disputam o poder. Aqueles que não aceitam ser governados por corruptos, vagabundos e quadrilheiros. Chega! Chega dessa Câmara de Deputados covarde, aqueles que vendem o seu voto só pro governo de ocasião. Chega de conversinha mole. A gente precisa de deputado que legisle pelo exemplo, fiscalize pelo exemplo. E não de gente que não tem coragem de enfrentar as corporações que sequestraram o nosso dinheiro e o nosso poder. Por isso, peço mais uma vez o seu voto, o seu apoio, a sua confiança. Temos a chance histórica de quebrar essa polarização de gente que só quer nos roubar. Meu nome é Kim Kataguiri e meu número é 4433.